Fala galera do canal Enflare, tudo bem com vocês? Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para vocês porque recebi uma notícia aqui da minha esposa que acabou de chegar lá na minha casa um amigo meu mandou para mim uma placa de vídeo 3060 Ti para nós fazermos alguns testes aqui no canal beleza? E essa placa vai ficar aqui para o canal mesmo nós adquirimos ela para poder fazer alguns testes para vocês nossos inscritos beleza? Então estou indo lá buscar estou ansioso para caramba, vamos lá Golzeira E aí? Fala aí, quem gosta de um golzeira aí? Golzinho G5 Top é o carrão do chefão galera Pessoal, se vocês tiverem alguma ideia de algo que o chefão possa fazer com esse carro aqui fazer um up do chefão deixa aí nos comentários beleza? Então estou indo lá buscar a placa já vou mostrar para vocês acabei de chegar em casa vou mostrar aqui para vocês aqui a horazinha deixou a belezura no jeito ali aqui ó chegou esta manhã topzera das galáxias galera fazer... Galera, eu não vou aguentar esperar chegar lá na loja deixa eu olhar um ângulo melhor aqui pegar uma faquinha aqui fazer o unboxing aqui agora para vocês ao vivo não, ao vivo não é né aqui galera EVGA GeForce RTX 3060 12 GB placa de vídeo top vamos fazer diversos testes para vocês, tá? deixa eu puxar ela aqui só um minuto bom galera, aparentemente ela vem aqui esse plástico bolha, lacradinha aqui dentro vamos ver se tem mais alguma coisa só o manualzinho dela vou abrir aqui para vocês galera, eu estou sem tripé sem nada só para mostrar para vocês mesmo a placa de vídeo, tá? ela vem com o lacrezinho aqui também mas vamos tirar aqui pela lateral colocar aqui do lado vou deixar aqui só para mostrar para vocês e eu vou terminar aqui, tá? pode ficar à vontade chegou a visita em casa na hora do unboxing tá aqui galera pessoal, a placa relativamente pesadinha não tinha pegado na mão ainda uma 3060 bonita a placa do Alphan ela tem um backplate de alumínio uma placa muito bonita as entradas delas três displayport e um HDMI galera, a placa é muito bonita tá? se vocês querem ver mais detalhes sobre essa placa deixa nos comentários aí quais testes vocês querem que faz qual jogo vocês querem que a gente faça tá? que a gente vai fazer para vocês beleza? depois eu vou ligar ela também vou ver se acende esse GeForce RTX aqui e vou mostrar para vocês então é isso galera espero que vocês gostem desse vídeo e deixa nos comentários o que vocês querem que eu faça tá? que eu vou fazer no próximo vídeo aí para vocês beleza? então fui! Tchau!